...sinal pelo qual você vai transmitir para a máquina todas as informações que você pega. Então, todo sinal da antena, ele é basicamente pego aqui e transmitido para a máquina. Aqui vocês podem ver que é tudo basicamente eletrônico, não é uma lógica, mas física e puramente eletrônico. Cabo de conexão. Isso aqui é um ponto importante. Antes de fazê-lo, você tem que saber onde é que você vai usar. Então, você não começa fazendo, vou fazer antena e depois você para, como é que eu vou fazer o cabo? Não, você tem que fazer ele primeiro. Você tem que pensar onde é que você vai ligar ele, por quê? Porque na placa que a gente demonstrou, ele tem uma conexão especial que não é padronizada. E que é fato, no meu computador, que é um Dell diferente daquele, é um outro conector, é uma outra coisa totalmente proprietária. Então, isso é um problema. Se vocês têm uma PCM-CIA, provavelmente vocês vão ter um outro conector que pode ser mais facilmente ajustado do que fazer uma só do que a gente fez. Uma coisa que você detecta na prática é que é quanto menor o cabo, melhor. Porque o sinal, quando eu passo pelo cabo, ele sofre perdas e atenuação, que é uma propriedade de sinal. Os cabos mais comuns que vocês podem ver por aí, até a internet, é o RG e o RGC-58. Eles também são os mais baratos. Ele é o mais fácil de ser trabalhado, só que ele não é o mais indicado. Porque ele tem um isolamento menos eficiente. Do que o RG-213 e o RGC também. Outro cabo que vocês podem utilizar, só não sei se vocês encontram no Brasil, é o RG-8. Eu não sou experto nessa parte de cabeamento, mas essas são mais ou menos as definições que você precisa para ir para o mercado e comprar. Uma coisa muito importante é o seguinte, emenda prejudica o sinal. Se vocês tiverem um cabo, o ideal é o seguinte. Se o menor possível, se o puder. 3 4 6 6 6 Nem é muito aconselhável Bom, aqui tem um esquema da montagem Que eu peguei ali do Márcio de Souza Pessoa, de um site dele Em que ele descreve, isso aqui é feito em CAD Quais são todos os Esse aqui seria toda a oficina A gente tem o receptor, o refletor e o coletor A parte do coletor a gente não vai abordar Então aqui ele mostrou como é a montagem dele Essa distância aqui E tem duas variáveis que a gente trabalha Que é o LG e o L0 O L0 é o comprimento de onda Definido por uma fórmula física Que a gente não vai abordar aqui E o LG é o primeiro ponto de máximo da onda O que é isso? O LG é onde o sinal está mais forte Por isso que ele é dito como interferência construtiva Porque tem interferência construtiva e destrutiva Quando tem interferência construtiva Quando tem duas ou mais ondas que trabalham Estão em sinal Elas estão em fase Então, apesar de ser de frequência diferente Apesar de ser da mesma frequência Elas estão trabalhando junto Se for medir, elas estão sempre trabalhando junto E isso aumenta o sinal, aumenta a potência Que é o ponto que não está mais forte Esses cálculos, vocês não precisam se estressar Tem insight, se alguém precisar Eu passo que faça todo esse cálculo para vocês Mas só sabendo que há os harmônicos E todo o sistema de físico Vocês não precisam muito cálculo Aqui que... Bom, terminar a apresentação Foi mais rápido do que eu esperava É verdade E... Agora, quem tem papelzinho Por favor Vamos fazer Bom, vamos esperar mais um pouquinho Que nós estamos terminando de preparar aqui a oficina Nós estamos furando a placa Como é que vai ser o trabalho Vai ser o seguinte Vocês vão receber Deixa eu botar aqui na... Vocês têm alguns pontos a fazer Vocês vão ter que soldar Vai passar isso, Jean? Tu quer passar muito certo? Não Eu vou deixar pro Jean Aquele que vai passar A parte da montagem Quem for fazer a parte da montagem Os 20 que foram... Que tem o papelzinho Falem com ele Eu vou ficar aqui esperando um pouco E atendo quem precisar Tá bom? Muito obrigado Agora a gente vai... Já passar pra parte da montagem Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação Os 20 sortudos que tem a ficha Por favor Educadamente Sem se matarem Nem atropelarem ninguém Por favor Passem por lá Eu vou passar aqui Pro nosso amigo Que vai ajudar a organizar o pessoal Nas cadeiras Muito obrigado Pessoal Só as pessoas que tem a fichinha Que chegaram primeiro aqui na mesa É que vão poder fazer a oficina Então aqueles que não estão na oficina Só parecem poder liberar o espaço Pra gente poder continuar a continuidade aqui Por favor Só aqueles que realmente tem a fichinha na mão O papelzinho que foi entregue no começo É genérica Não é a Pringles Não, vocês dois...